No dia 6 de dezembro de 2022, a prefeita Belezinha visita a escola do Alagadiço Grande e elogia a qualidade da obra. O Alagadiço Grande No dia 16 de junho de 2023, pouco mais de quatro meses de inaugurada a obra, o teto de algumas das salas desaba, como você vai ver no vídeo feito pela vereadora Mônica Pontes, que visitou o local na tarde de hoje. Bom dia, pessoal. Recebi uma denúncia aqui da escola no povoado Alagadiço Grande, uma escola avaliada no valor de um milhão e a gente recebeu a denúncia da comunidade, né, da queda do teto. E olha ali, como é que não tá? Eu vou tentar ver se alguém abre pra mim poder filmar, pra poder estar encaminhando pro poder público, né, pro Ministério Público, esse descaso aqui numa obra dessa de um milhão, em menos de um ano. Olha o que acontece. Olha aí. Caiu toda essa parte aqui, ó. Olha aí. Olha aí. Simplesmente decretar o feriado pra tentar amenizar. E olha aí, ó, como que tá aqui dentro. Descaso pessoal total. Eu tô indignada com isso. Porque a gente acompanha nos vídeos aí, que são obras e mais obras. E olha o estado dessa obra aqui, ó. Uma escola recém-inaugurada. Recém-inaugurada. Olha aí. Tentando pegar a imagem daqui de fora. E se essa parte caiu, imagina o restante, né? Imagina a indignação da comunidade. O jornalismo independente de qualidade do Contraponto precisa de seu apoio. Se inscreva, curta, comente e compartilhe. Contraponto, o canal da liberdade. Contraponto. 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 Acredito.